Hoje vamos fazer cookies gigantes. Em primeiro a gente precisa de massa para cookies. Multiplique por um cem desses. E agora precisamos de cem barras de chocolate picados. Agora só vamos fazer o chocolate gigante. Aí depois... Aí é só comer. Depois das marchas para cookies, vamos fazer massas... Ou melhor, como fazer bolos. Para começar precisaremos de massa de bolo. Bem, como eu estava dizendo, quebrei um ovo. Bem, coloca um pouco de óleo aí, eu acho. Podia falar que era para ir em trigo nesse vídeo, mas vamos se desenhar um trigo então. Agora só precisamos comer. No dia de hoje vamos fazer bebezinhos de chocolate. Primeiro vamos precisar de farinhas, ovos, leite... E uma de portão de chocolate. E aí temos um bebezinho. Vamos precisar de espaguete, alho e sal. Uma pitadinha de óleo. E também uma panela com água. E agora temos um prato de espaguete, alho e óleo. Agora vamos fazer uma panqueca e com extra fazer até tacos. O recheio vai a gosto, mas eu vou fazer aqui a parte dos tacos. Que bom que estamos em agosto, porque eu vou usar sal a gosto.